Oi meninas! Hoje o tutorial da semana vai ser uma continuação daquele vídeo que eu fiz do cruzeiro. Se você me assiste, você deve saber do que eu tô falando e claro, eu vou fazer a maquiagem que eu prometi naquele tutorial, tá? Então, bem rapidinho, tá? Você não precisa usar só em cruzeiro, você pode usar em uma balada, você pode trocar a cor da asa de borboleta, não precisa ser necessariamente dessa cor, é que os meus olhos são verdes, né? Verdes eles ficam mais claros no sol, mas eu quis pegar a corzinha, acho que... aí, ó. Eu quis pegar um verde meio musgo, um verde que ficasse bonito em qualquer mulher, tá? Então, vamos lá! Passei minha base da Vult, tá? Passei uma corretiva da Natura, passei meu pozinho super natural da Maybelline. Por falar nessa marca, eu vou fazer um tutorial pra vocês só com os produtos dessa marca, pra vocês saberem como é, que eu amo, eu sou apaixonada por essa marca, principalmente pelos rímeos, rímeos... e... é... eu usei meu xizinho da NYX na sobrancelha. Ah, e por falar também na marca da Maybelline, eu falo Maybelline, muitas meninas falam Maybelline, então, eu falo do meu modo, né? E tem várias pessoas falando Maybelline. Então, cada um tem o seu jeito de falar, tá? Tem muita gente me criticando, muita gente não, uma menina me criticou, falando que era... se falava Maybelline, então... resolvi vir falar pra vocês que esse é o meu modo que eu falo. É... não precisa... não sei se tá certo, se não tiver também, não tem importância, pelo menos é o meu modo em que eu me refiro aos produtos deles. E eu gosto muito, tá? Então, não precisem ficar falando pra mim se é Maybelline ou Maybelline, porque é o meu modo que eu falo, vocês podem falar como vocês quiserem. É... eu usei meu pozinho mais clarinho embaixo dos olhos, né? E vamos lá, né? Eu vou começar com a minha base marrom da MAC. Você pode passar qualquer... é... base não, gente, desculpa. Sombra. Vou começar com a minha sombra da MAC marrom. Você pode usar qualquer sombra que você tiver na sua casa. Você vai passar em toda a pálpebra móvel, tá? E... Vamos lá, né? Queria saber também se vocês me acham... se vocês acham que eu falo muito. Falaram isso pra mim também. Nossa, você fala muito. Eu explico... eu explico como que faz a maquiagem. E falaram pra mim. Nossa, foi uma menina também. Nossa, você fala muito. Eu entendi, então por que ela continuou assistindo o meu vídeo, né? Se ela achou que eu falo muito, ela devia ter fechado o vídeo. Mas eu sei o quê, né? Nunca a gente é perfeito pra ninguém. Né? Mas eu sei o quê. Bom, passei a minha sombra da MAC, tá? Em toda a pálpebra móvel. Agora eu vou usar um primer, tá? Eu vou usar esse primer meu da Mary Kay pra poder segurar a aça de borboleta. Lembrando que eu passei essa sombra marrom nos olhos pra ela dar profundidade e pra ter um fundinho pra nossa sombra de aça de borboleta. Tá? Então eu coloquei aqui, ó. Tá vendo? Coloquei aqui. Pego um pouquinho. E vou desde o comecinho, ó. Tá? Só batendo, tá? Não espalhem. E não passem aqui no canto, tá? Vão até a metade dos olhos. Ó, eu vou até a metade dos olhos. Porque a sombra preta geralmente não fica muito legal quando a gente usa esse primer. Eu gosto dele só pra segurar a asa de borboleta, tá? Então pronto. Vou usar meu kitzinho de 24 cores de asa de borboleta. Pra você que tem aí em casa, vai ficar muito mais fácil de fazer. Você que não tem, procure um kitzinho de asa de borboleta. Eu vendo. Se você quiser, tem no meu blog. E eu vou usar um verde. Esse verde que tá aqui. Ele tá do lado cinza. É um verde um pouquinho musgo. Você não precisa ter olhos verdes pra poder usar essa sombra. Importante que você use uma roupa... Uma roupa com tons neutros. Por exemplo, preto, branco, tá? Pra que não fique cafona. Não fique muito brega, tá? Fique bem delicada a maquiagem. É tão lindo essas asas de borboleta. Elas ficam brilhando. Ó, eu coloquei até aqui, tão vendo? E deixei esse finalzinho. Agora o finalzinho a gente vai pegar uma sombra preta. Tá? Que eu uso a minha sozinha da Felicita. Tá? Com o meu pincelzinho gordinho. E vou puxar aqui, ó. Na onde tá o preto. E vou trazendo pro meio. Tem muitas meninas, né? Que não gostam de maquiagem escura. Ai, mas eu acho tão lindo. Ai, eu amo quando eu faço maquiagem assim, sabe? Com o preto. E ó, eu vou trazendo o preto, tá? Até aqui, ó. Não vou trazer até o final. Vou trazer até o comecinho do meu sobrancelho aqui. Tá, ó. Tá um pouquinho dentro. E pronto. Agora eu vou pegar uma sombrinha desse mesmo meu kitzinho. É... Vou usar esse pratinho que tem aqui. Ah, não. É o da frente. O prato que tem aqui na frente. Só pra iluminar o começo dos olhos. Tá? Então eu coloco aqui. Desço um pouquinho aqui, ó. Na linha. Tá? E vou pegar um pincelzinho comunzinho. Que você encontra em qualquer kitzinho de pincel. Que é esse simplesinho aqui. Tá? Só pra espalhar a asa de borboleta. E não ficar a diferença entre o verde e o prata. Tá? Agora eu vou pegar um lápis preto. Tá? Lápis preto da Avon. Passo em toda a linha da água. Passo aqui entre os cílios... Opa. Passo aqui entre os cílios inferiores. E... Pronto. Agora eu vou pegar o meu delineador da Revlon. Vou delinear meus olhos. Bem fininho, tá? E o delineado é só em volta mesmo dos olhos. Não vou fazer delineado de gatinho. Ai, eu acho essa maquiagem tão linda. E você pode usar com qualquer cor de... De asa de borboleta que ela fica linda, né? Porque é o preto. Calma, deixa eu só esfumar mais um pouquinho aqui. É o preto, né? Com o verde. Deixa eu trazer só mais um pouquinho da asa de borboleta pra cá. Pra não ficar diferente dos dois lados. Pronto. Agora, meninas, a gente vai pro rímel. Eu já tava de rímel por causa do dia a dia. Ai, desfocou, né? Mas já vai focar de novo aí, ó. E eu só vou dar uma retocada. Aí você pode abusar do seu rímel, tá? Porque como o delineado é bem fininho, Vai aparecer bem seus cílios. Ah, eu tô usando o rímel Wirt Lash. Da Maybelline. Que muitas pessoas falam Maybelline. Ai. E vou passar embaixo, tá? 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 Meninas, a maquiagem é muito básica. Ó, vou passar o meu batom da MAC, tá? Ele é o Snob. Ele é um rosinha, lindíssimo, rosa. Tão vendo aqui? Acho que não dá pra ver muito, né? Mas aqui... Ele é mate. Da MAC. E pra você que não tem esse batom... Deixa eu mostrar aqui. Pra você que não tem esse batom, Você pode usar essa paleta aqui da Fenza. Tá? Que eu tô vendendo. Tá acabando, acho que só tem mais duas só agora. E esses dois batons aqui pegam bem o tom. Então você usa primeiro o rosinha mais escuro E depois vem com o rosinha mais claro. E os dois naturalizam e fica mais ou menos a sua cor. Você também pode usar aquele batom rosão Que eu uso no make de boneca. Tá? Ó, vou usar o blush da Natura. É... Efeito bronzeado. Que foi o que eu usei no navinho também. Tá? Então... Pra você ficar bem brusada, bem bonita. E meninas, acabou. Tá? Tá? Eu só vou dar uma varridinha aqui embaixo dos meus olhos. Com aquele pozinho mais claro. Tá? Porcelana da Avon. Vou só varrer aqui, ó. Tirar todos os... Que caiu. E dar uma iluminada aqui, ó. Tá? Uma iluminada no nariz. O queixo. E pronto. E pronto. Acabou. A maquiagem é muito rápida, muito prática. Tá vendo? Fica linda. Pra você que tem olhos verdes. Pra você que também não tem, não tem importância. Pode ficar tranquila. Fica linda essa maquiagem. Importante que você use com roupas cor neutra. Tá? E espero que vocês tenham gostado. No próximo tutorial de semana que vem eu vou comentar sobre os meus produtos da Maybelline. Que muitas pessoas falam Maybelline. E se você tem alguma pergunta pra mim sobre a minha vida, que várias meninas já quiseram que eu respondesse, eu ainda não tive a oportunidade, me mandem. Podem me mandar aqui pelo YouTube, podem me mandar no meu blog, podem me mandar pelo e-mail que tá lá no meu blog também, tá? E eu vou fazer um post. Acho que nesse final de semana eu já respondo pra vocês as perguntas. Então, se vocês fizerem, vocês podem me mandar, tá? Que tem meninas que queriam saber sobre minha vida. E agora eu vou responder pra vocês. Eu vou fazer um post no blog com as perguntas e com as respostas, tá bom? Qualquer dúvida sobre maquiagem, vocês podem perguntar pra mim. Eu vou estar à disposição de vocês. Muito obrigada por me acompanhar mais uma semana. E semana que vem eu tô aqui de novo. Um beijo e obrigado pelo carinho de todos vocês. Tchau, meninas!